Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Eu espero que os senhores estejam muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e muito bem-vindos aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma dica interessantíssima da formação que na minha humilde opinião é a formação mais equilibrada dentro do jogo. Por que que eu falo que é a mais equilibrada? Porque é uma formação que lhe dá possibilidades ofensivas e muito equilíbrio na defesa, beleza? Mas antes, não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e também comprar coins com o nosso parceiro GustaCoin, o melhor preço do mercado, tabela atualizada e se quiser pode aprender a fazer suas coins no grupo de trade do Gusta, beleza? Bom, rapaziada, vamos lá então. Esse é o nosso time aqui, destaque pro Teres que tá aqui temporário, temos aqui o Socratudo, que nós tiramos aí como não negociado, né? Na recompensa do Rival, cinco partidas, cinco gols e três assistências, craque de bola, tá? Mas hoje nós vamos falar de formação, não vamos falar de time, tá? Regis, qual é essa formação? 4-2-3-1. Regis, por que você fala isso? Bom, meus queridos, nós temos aqui na 4-2-3-1 uma coisa interessante, por quê? Nós temos dois volantes, certo? E se você olhar, ó, o volante, ó, tem cinco instruções. Se a gente olhar numa outra formação, por exemplo, aqui na 4-4-2, que são os MCs, os MCs também têm cinco instruções, porém, uma das instruções dos MCs é mais ofensiva, e uma das instruções dos volantes, ela é mais defensiva, que é uma instrução chamada comportamento defensivo. E essa instrução, estar nessa formação ajuda muito, porque ela oferece a possibilidade de você colocar isso aqui, ó, interceptar passe. Então, ó, essa formação é o seguinte, ó, eu seguro os dois volantes, tá? E eles ficam ali junto com os zagueiros. Sendo assim, eu tenho a possibilidade de liberar meus dois laterais, tá? E eu vou ter aqui um ataque com seis jogadores, né, que são o meia aberto pela esquerda, o meia central, o meia aberto pela direita, o centroavante e os dois laterais, tá? Quando eu perco a bola, eu uso instruções pro meia aberto pela esquerda voltar, o meia aberto pela esquerda voltar, e esse cara aqui eu deixo mais solto junto com o centroavante, né? Aliás, esse cara que tá até com a instrução errada, né? Volta pra defender também, volta todo mundo, tá bom? Então, o que que acontece? Essa formação possibilita com que eu possa atacar em bloco e defender em bloco, mas principalmente fechando no meio, porque esse cara aqui, ó, ele volta bastante, mesmo ele não tendo um working rate, né, tão específico pra isso, que é o caso do Sócrates, né, que é alta pro ataque e média pra defesa, mas eu consigo ajustar aqui o meu time de forma que eu consiga atacar muito bem e defender muito bem. É uma formação que possibilita aqui, quando você não coloca instrução nesse meia, que ele troque muitas vezes de posição e faça infiltrações junto com o atacante, então em vários momentos você tem eles fazendo uma dobradinha, você tem jogada pelas laterais, né, e também tem os laterais avançando, então isso é muito forte. Começou aqui, quer atacar, libera os laterais, você vai atacar com seis, depois, quando você perder a bola, tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque, obviamente, se quiser, você pode até testar, colocar cobrir o, cobrir a lateral dos seus volantes, se for melhor pra você. Eu não tenho muita dificuldade de marcar a jogada das laterais, então eu deixo cobrir o centro, eu tenho mais dificuldade de marcar o meio, o vídeo de ontem, inclusive, fala um pouco sobre isso. Então, é uma formação muito forte, rapaziada, e vai ajudar bastante vocês a jogarem de forma equilibrada, porque além disso, ela provê também a posse de bola. Se você segura os laterais, você pode ir trocando passos, rodando a bola de um lado pro outro tranquilamente. Regis, o que você usa aqui? Equilibrado, no estilo defensivo, amplitude 45, profundidade 50. Chegada equilibrado, aqui, criação de oportunidades equilibrado também, amplitude do ataque 55, jogadores na área 4, escanteios e faltas 2 e 2, tá? Aqui, eu poderia colocar passes direcionados? Poderia. Muitos pró-players colocam. Porém, aqui, você precisa finalizar jogadas muitas vezes rápidas, de forma rápida, porque olha o que ela fala. Quando o time entra na zona de ataque com a posse de bola, os jogadores vão se deslocar pra receber passes no espaço atrás da linha de defesa adversária e criar chances. Atacantes rápidos e com boa qualidade de posicionamento são melhores. Eu acho que essa tática é boa? É boa, mas às vezes você pega uma defesa muito retrancada e eu sinto que o meu time fica correndo e voltando. Nessa formação, tá? Ele fica correndo e ficando impedido, correndo e ficando impedido, quando eu não consigo atacar muito rápido. Então, eu prefiro jogar aqui no equilibrado. Na minha opinião, ajuda bastante. Então, rapaziada, essa 4-2-3-1 aqui, ela vai fazer com que você possa jogar contra diversas outras formações. Tem muitas vezes que eu tava jogando na minha 4-2-2-2 ou na minha 4-4-2, aí eu falei, não, deixa eu olhar, tô sofrendo, cara, deixa eu ver que formação que meu adversário tá jogando. Aí você olha lá, ele tá na 4-2-3-1. Essa formação, rapaziada, ela é boa há muito tempo, tá? E vale a pena você testar, obviamente, tendo os jogadores corretos em cada posição, né? Você precisa ter um volante de marcação, um volante que sai mais, um meia que tem qualidade no passe, boa finalização. No lado esquerdo, um canhoto, no lado direito, um 10 pra você bater aquela trivelinha e no ataque aí um centroavante, matador, fazedor de gols, tá bom? Então, meus queridos, coloquem no campo de comentários se vocês estão testando, estão curtindo e se vocês realmente acham que a 4-2-3-1 é uma formação muito equilibrada. Também não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal e me seguir nas redes sociais, beleza? Obrigado demais pela sua companhia, tamo junto, um grande abraço, fui! Tchau! 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 Tchau!